Olá, queridos e queridas, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o Superfoods. Vocês já ouviram falar sobre o Superfoods? Calma, gente, não tem nada assim de bicho de sete cabeças. Vamos pensar nas nossas aulinhas de inglês. Superfoods, superalimentos. É simples assim. Mas o que são superalimentos? É uma alternativa natural que tem uma grande quantidade imensa de nutrientes mágicos maravilhosos. Então hoje eu vim falar pra vocês sobre dois Superfoods em especial, que são duas aulinhas mágicas maravilhosas, que são elas a espirulina e a chlorela. Então vamos começar falando sobre a espirulina. Gente, vocês acreditam que a espirulina tem mil vezes mais nutrientes que qualquer fruta ou vegetal do mundo, velho? Que porra é essa? Que milagre é esse? Só um exemplo pra vocês terem noção. Tem três vezes mais calcio que o leite e 23 vezes mais ferro que o espinafre, velho. O que é isso? Bem, legal, né? Mas pra que serve isso? Primeiro, ela regula o metabolismo. Segundo, ela tem muitos nutrientes, como a gente já viu. Terceiro, sabe o ômega 3? Sabe as cápsulas que a gente consome de óleo de peixe? Então, é muito interessante isso, gente. Eu sabia. O peixe, o peixinho, ele come a alga e é assim que ele pega as propriedades do ômega 3, gente. Então, vamos comer direto a alga, em vez de ficar comendo peixe, né? Vamos mudar esse processo? E ainda é uma fonte rica que possui mais de 20 aminoácidos, gente. Que ajuda a gente a fazer a recuperação muscular, sabe? Depois do treino, que a gente fica aqui, dolorido e tal. Isso ajuda muito. Agora, vamos falar sobre a chlorela. Gente, a chlorela também é uma alguinha. E juro, eu tô tentando decidir qual que eu gosto mais, mas eu não sei. As duas são tão maravilhosas. Eu vim falando pra vocês comerem comida de verdade, beber água filtrada, né? Mas não importa o que a gente faça, nosso corpo tá sempre acumulando toxinas. A chlorela, então, ela é um antioxidante que ajuda a gente a eliminar essas coisas, entendeu? Essas coisas ruins, pesadas dentro do nosso corpo. Então, se a gente já tá mais velha, mais acabada, tipo, crimano e tal, ela retarda a velhice. E se a gente é mais novo, ela melhora o nosso desenvolvimento. Além de ter várias, diversas vitaminas, que não lembro tudo de cor, né, gente? Dá um break aí pra mim. Mas eu vou colocar aqui na tela pra vocês saberem melhor. Então, tem duas maneiras de você consumir essas alguinhas. A primeira delas é a versão em pó. E a segunda é a que eu mais gosto, porque é mais prática. É a versão em cápsulas. Então, cruzada, tem muitos benefícios que eu nem tenho tempo aqui pra falar também, senão fica muito chato. Mas eu preparei um post no blog pra vocês, contando direitinho. Se vocês ficaram interessados no benefício dessas duas alguinhas mágicas maravilhosas, eu consegui pra vocês 10% de desconto comprando na empresa Ocean Drop. Gente, eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo. Aproveite usando o cupom 1diariofitness, vocês vão conseguir ter descontos. E eu quero saber quem já faz uso delas, o que vocês acham. Comenta pra mim, por favor, porque eu tô usando e eu tô adorando. E é isso aí, mano. É nóis, tamo juntos. Isso aí, cruzada, aproveite e te desconto.